Bom dia, terceiro ano, hoje, quarta-feira, dia 1 de setembro, estamos iniciando mais um mês das nossas atividades, certo? Então, eu desejo um ótimo mês para todo mundo, certo? Então, hoje a nossa aula de ética, vocês vão precisar do livrinho, tá? Vou só colocar o lado aqui, porque aí vocês podem colocar nos livros de vocês, certo? É importante para a gente ter esse registro de quando a aula foi dada, certo? E hoje, nós vamos falar sobre a fome, certo? Nessa unidade, nós já falamos sobre a saúde, falamos sobre as vacinas, falamos sobre as vacinas. E o tema da fome, vocês encontram na página 74, o que é a fome, certo? Então, quando a gente fala de fome, muitas vezes dá aquela hora da gente poder comer e a gente começa a sentir aquele vazio no estômago, não é isso? Mas vocês já pararam para pensar que a gente com o alimento em casa, a gente sente todo aquele desconforto quando estamos com o fome? Vocês já pararam para pensar, a gente tem alimento em casa e aquelas pessoas que não tem absolutamente nada para poder comer, não é? Então, tem um testinho, eu gostaria que vocês já acompanhassem, certo? E aí, o que é a fome? Para começar, todo ser humano precisa se alimentar bem para continuar vivo e para ter saúde. Portanto, essas condições, estar vivo e ter saúde, dependem diretamente do quanto e do que se come. Fome é o nome que se dá a sensação fisiológica que o corpo percebe quando necessita de alimento. Todos nós sabemos o que é sentir fome. Sentimos um vazio no estômago e isso nos provoca cansaço e mau louco. Felizmente, a maioria de nós tem o que comer. Quando sente fome, sabemos também quando será nossa próxima refeição. Mas, para milhões de pessoas em todo o mundo, a fome tem um sentido diferente. A verdadeira fome consiste em passar dias e dias sem comida ou anos e anos sem comida suficiente. Isso torna o organismo enfraquecido, sem defesa para evitar as doenças. A verdadeira fome tem a ver com a pobreza absoluta. No Brasil, a fome ainda existe no campo, nas regiões de seca e nos grandes centros urbanos, como resultado do desemprego e da migração interna. Para as pessoas que realmente batam fome, não basta simplesmente comer para se sentir melhor. Todos nós precisamos de alimentos, como queijo, feijão ou peixe, pelas suas proteínas que nos ajudam a crescer. Precisamos de frutas e legumes, pelas suas vitaminas que nos deixam forte. E precisamos de arroz, pão, batatas, pelos carboidratos que nos dão energia. Sem a combinação equilibrada de todas essas substâncias, a pessoa adoece. Se não puder recuperar o vigor do seu organismo, lenta e cuidadosamente com os alimentos adequais, elas podem estar em estado de inagressão e morrer. Vocês já devem ter ouvido alguém falar. Muitas vezes as pessoas estão internadas no Brasil, elas não podem comer as mesmas coisas que nós comemos. Mas os médicos colocam uma sonda para que essa pessoa possa se alimentar. Por quê? Ninguém sobrevive se não comer. Mas a gente também precisa ter uma alimentação balanceada. A gente precisa comer um pouco de cada coisa. E na medida certa. A gente não pode comer demais. Por quê? Se a gente come demais, a gente pode ter indigestão. E podem gerar outros problemas. Como, por exemplo, as pessoas que comem muito doce, elas podem ficar diabéticas com o passar do tempo. As pessoas que comem coisas muito salgadas, elas podem ficar hipertensas. Então, até a forma de preparar os novos alimentos tem que ter uma quantidade certa de sal, de açúcar, para não prejudicar nossa saúde. Aí, eu pergunto a vocês, e as pessoas que não têm nada para comer? É muito comum a gente passar pelas ruas e ver pessoas embaixo de viadutos. Pessoas, muitas vezes, tem pessoas que muitas vezes elas vão cruzar o lixo. Elas ficam procurando coisas para poder comer do lixo. E um dos problemas daqui do Brasil e do mundo todo, vamos falar de um dia assim, é que há muito desperdício de comida. Tem gente que tem que comprar comida demais, aí a comida se estraga, a comida está ali apodrecida. Aquela comida que se estragou, antes dela se estragar, ela poderia servir para uma pessoa. Outra coisa também, outro fator também, que a gente vê bastante, quando nós vamos numa feira, por exemplo, a quantidade de frutas, de verduras, de tudo ali que vem na feira pelo chão, é absurda a quantidade. Aquilo ali tudinho poderia ir para uma pessoa que estivesse passando fome. Outra coisa também que nós vemos muito, é, tem alguns donos de restaurantes, não são todos, tá gente, mas tem alguns, por exemplo, fazem uma certa quantidade de comida e quando essa comida, ela se acaba, ela sobra, né, no caso não tem mais ninguém para ir consumir, tem muitos que jogam essa comida no lixo. Ao invés de dar essa comida, alguém que esteja precisando. Então, isso é outra forma de desperdício também, certo? Então, assim, a gente desperdiça muitas vezes de uma forma que todo mundo deseja algum dia, né? A gente, às vezes, vai comer alguma coisa em casa, aí a gente diz assim, aí eu vou enjoar isso, aí só tem isso para comer. A gente deve levantar a mão para o céu e agradecer, porque a gente, mesmo tendo só aquilo, a gente tem alguma coisa para comer. A gente vai matar a nossa fome. Aí vem, se a gente, quando está com fome, a gente fica, como tem aí no texto, dizendo, com mau humor, a gente fica, né, com dores pelos estômagos, a gente fica com aquele desconforto. Imagina quem não come nada, a gente fica. É até difícil da gente imaginar a situação dessa pessoa, né? Porque se a gente já sente dores no estômago, se a gente já fica fraco, às vezes, às vezes, adoece, por exemplo, se tem uma diarreia, ou outra doença, e fica enjoado, passa uns dias sem comer, a gente já se sente fraco. Não é isso, a gente já fica pelos cantos, acertando a cabeça, tem aquelas fraqueitas nas pernas. Imagina quem não tem nada para comer, minha amiga. Como essa pessoa não vive? É complicado, né? Muito complicado mesmo. A gente tem que tentar imaginar. Não é? E no país, no mundo todo, a região, né, o continente mais atingido é a África, pela questão da fome. Só que agora, por conta da pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, então tiveram outras partes que também foram atingidas. Inclusive, o nosso país existia já, um certo índice de pessoas com fome, mas por conta da pandemia, esse índice, ó, aumentou muito. Muito, certo? Então, a gente precisa pensar, né, antes de desverdiçar os alimentos, tá? Porque quantas vezes tem, muitas pessoas não tem. Para vocês terem ideia, tem gente que não tem nem água tratada. Imagina, a gente está morrendo de sede. A gente, às vezes, vem pelo meio da rua, está aquele sol que a gente não aguenta. Aí a gente está ali com si. A gente fica agoniada, não fica? Imagine quem não tem água. Aqui no Nordeste, tem uma parte das pessoas, né, aqui no Brasil, a região mais atingida com essa questão da fome, historicamente, sempre foi o Nordeste. mas existem as partes das becas que as pessoas têm esse problema da fome maior. Por quê? Elas não têm água para poder plantar um alimento. Não têm água para poder criar um animal, por exemplo, criar galinhas para poder ter ovos, ter carne. Não tem como plantar, então ela não vai ter o que colher. Não pode criar uma vaca para poder ter leite. então fica difícil, porque esses animais, as plantas também são seres vivos, elas vão precisar de água. E cadê a água? Que não tem? E outra coisa, os animais, para você dizer assim, ah, e algum alimento? Os animais vão comer o quê? A galinha, por exemplo, galinha, o baco, elas gostam muito de comer capim. E onde é que elas vão tirar esses capim dessas plantas, não vai comer? Isso não tem. Não tem como plantar, não nasce em muitos lugares. É por conta da seca. Então, a gente vê, é até só que tem cenas quando passam na televisão, das pessoas desnutridas. É bem comunicado, não é? Então, veja só, vocês vão passar para a página 76, que é a atividade de classe que nós vamos fazer. Está certo agora? A página 76, ela já começa a partir do segundo quesito. E nós temos assim, complete a cruzadinha com as respostas, as perguntas abaixo, de acordo com o texto. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão completar os traços, certo? Aí, depois, vocês vão lá na cruzadinha e vocês vão se guiar pelas letras para poder completar também, está certo? Então, letra A, cereal rico em proteína. O texto, ele cita, né, alguns alimentos. Então, qual seria? Feijão, certo? Feijão. Ok? Você vai colocar na letra A. Deixa eu botar o traço aqui, que aí você fica melhor para vocês verem e tem que completar também para depois que vocês terminarem de completar, vocês poderem preencher a cruzadinha, certo? Na letra B, nós temos assim, alimento rico em carboidratos. Que alimento é esse? O pão, né, os carboidratos, eles dão energia. Mas a gente não pode comer só um tipo de alimento, ou não. Nós devemos comer vários tipos, certo? Na letra C, nós temos assim, precisamos de frutas e legumes pelas suas vitaminas, né, as vitaminas, elas impedem que a gente a doença, né, elas servem para fortalecer nosso sistema imunológico, né, que é ele que previne as doenças. Letra D, que alimento hidratos, luzão, energia, energia, né, para a gente poder realizar as atividades do nosso dia a dia. Certo? Então, letra A, feijão, B, pão, C, vitaminas, e D, energia. Então, você pode pausar o vídeo, tá, para poder incompletar na cruzadinha, tá certo? No terceiro, nós temos uma imagem, tá, certo? E assim, do Navidador, duas imagens, observe as imagens da baixa e escreva um breve texto trazendo uma reflexão sobre elas. Na primeira imagem, nós estamos vendo uma pessoa com o prato vazio, ou seja, essa pessoa, ela está com fome. Na segunda imagem, a gente está vendo uma pessoa jogando comida fora, não é? Então, então, o terceiro que eu digo, avaliando essas duas imagens, nós vimos o que, não é correto desperdiçar alimento, pois tem muitas pessoas que passam fome, né? Enquanto muitas pessoas jogam alimentos fora, outras não têm o que comer, certo? Então, você pode escrever, você pode, inclusive, pausar o vídeo, tá certo? Para poder ficar mais cômodo, tá? Então, pausar o vídeo, eu vou colocar a agenda da SESC, para vocês fazerem. Então, a nossa agenda será a página 75, tá? Deixa eu só deixar aqui, tá? Eu tenho o mesmo número na página, mas a gente é 75. Então, na página 75, nós temos assim, só tem um quesito, mas é pessoal, em sua opinião, quais seriam as principais causas da fome no Brasil? E que ações poderiam resolver esse problema? Responda abaixo. vocês estão vendo que tem aí causas, causas são o quê? Aqueles motivos que vocês acham e por conta deles existem, existe a fome no nosso país. E a resolução, quando a gente fala resolução é o quê? Como é que a gente poderia fazer para solucionar, para poder resolver esse problema, né? Se você acha que o motivo é uma coisa, então, o que é que poderia ser feito para poder resolver isso? certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar no aplicativo, tá? E hoje, nós ficamos por aqui, aguardo vocês na nossa próxima aula, tá? Então, beijo para todos vocês!